E hoje a pergunta é, Vini, como você fez pra obter 100 mil inscritos no canal do YouTube? Pois é, pessoal, tô brincando. Na realidade, esse vídeo aqui, o Possebinho vai chegar daqui a pouco aqui, né? Traz o Possebinho aqui que eu quero comemorar junto com ele. Acabei de receber do YouTube aqui a família, a placa de 100 mil inscritos, ó, veio direto nos Estados Unidos. 100 mil inscritos no canal do YouTube. Na realidade, o canal hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, ele tá com 377 mil inscritos e quase 20 milhões de visualizações. Vocês têm ideia do que é 20 milhões de visualizações? Ah, não. E eles mandaram um pouquinho atrasado, obviamente, aqui. Mas, cara, eu tô muito feliz, eu aceito ainda a placa, mesmo sendo 100 mil inscritos, já estando com 377 mil no momento da gravação desse vídeo. A próxima placa é de 1 milhão de inscritos. Yes! Yes! E junto, né, contando com a ajuda de vocês, família, divulgando o canal oficial do Q48. Eu vou chegar lá e vou estar aqui comemorando com você, então. O grande causador disso tudo é o Possebom, o Possebinho. Possebinho, tamo junto, cara. Obrigado, velho. Se não fosse tu respondendo essas perguntas aqui, a gente não teria chegado a 100 mil. Até o cara. E você tá aí, família, que eu falei teu. Mais de 377 mil inscritos e, às vezes, eu não me dou por merecido. É muita gente, 20 milhões de visualizações. Eu comecei há dois ou três anos, é, dois, três anos atrás no canal. E eu não imaginava que ele pudesse tomar essa proporção, porque eu não tinha estrutura, não tinha câmera, não tinha microfone. Eu gravava, os vídeos eram horríveis, eu editava, enfim. Por algum motivo de força, pressão, como diz um amigo meu, deu certo. Eu tô aqui pra agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por ter tornado esse meu sonho realidade. Thank you so much, mom. E a mensagem que eu quero deixar aqui, eu e o Possebinho, Possebinho, vamos deixar uma mensagem pras pessoas. Primeiro eu vou falar a mensagem que eu quero passar, depois você cita a frase, tá bom? Editor, coloca lá o Possebinho falando a frase. Primeiro eu deixo falar, tá bom? Tudo que um sonho precisa pra ser concretizado é ter alguém que acredite. E quem é essa pessoa que tem que acreditar? A única pessoa que tem que acreditar é você. Ninguém mais precisa acreditar. E eu acreditei no meu sonho. E hoje eu tô com uns 387 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Quase 20 milhões de visualizações. Porque 48 se tornou o programa mais querido, o programa mais vendido de emagrecimento do Brasil. E eu não podia imaginar isso há 3 anos atrás. As coisas foram acontecendo. Eu me doei de sangue, de corpo e alma. Essas pessoas que, enfim, me deram voto de confiança. Que me deram a continha do seu minguinho. Como voto de confiança. E por isso que eu tô aqui. E eu reconheço você aí. Que todas as vezes que eu posto um vídeo, dá o play. Todas as vezes que eu faço um post, em qualquer outra mídia social, tá lá curtindo, tá lá comentando. Muito obrigado. É por causa de você que tá aqui. Quando eu comecei esse canal, eu pensei assim. Cara, se eu pelo menos conseguir transformar uma pessoa que tá vendo... Se uma pessoa que está vendo esses meus vídeos, entendeu o que eu tô falando... Entendeu? Colocar em prática, tiver a vida transformada, eu já vou sentir como dever cumprido. Uma das minhas missões vai ter sido cumprida aqui no planeta Terra. Pra mim, missão dada é missão cumprida. Porque eu tenho esse conhecimento da área de alimentação, exercício, emagrecimento. Me especializei muito nisso. Estudo isso desde 2006, né? E aí eu disse, cara, se pelo menos uma pessoa, uma única pessoa, entender o que eu tô falando e colocar em prática... E eu dei resultado, eu já vou sentir o meu dever cumprido. E o que aconteceu, foram que mais de 40 mil pessoas, com mais de 40 mil alunos... Neste canal aqui, com certeza, muito mais, né? 387 mil pessoas foram impactadas pela mensagem do Q48. Só no YouTube. Sem falar de Facebook, Instagram, Snap e blá blá. Então, cara, eu sou grato. E agora, Posebinho, é o seguinte. Cadê o Posebinho? O Posebinho tá aqui em cima da câmera, aqui ó. O Posebinho, eu quero que tu fale essa frase pras pessoas, tá? Vamos lá. Tudo que um sonho precisa pra ser concretizado, é ter alguém que acredite. Ponto. E eu acreditei no meu sonho, assim como eu acredito no seu. E o seu, de repente, seja emagrecer, seja em recuperar autoestima, seja ser feliz na vida profissional... Seja ter sucesso na vida profissional, seja ter melhores relacionamentos. E eu espero que em algum âmbito da sua vida, e eu sei que no âmbito da saúde, exercício e alimentação... Eu posso estar te ajudando. Obrigado, YouTube! Agora, vamos fazer uma campanha que ruma a um milhão de inscritos no canal oficial, hein? Porque tem esses piratas aí que pegam meus vídeos, que é um canal e roubam meus seguidores. Sacanagem, né? Não deixe isso acontecer. Se você vê algum canal que não é oficial, denuncia, por favor. E muito obrigado, YouTube! 100 mil inscritos. E agora, como eu digo pra todas as pessoas que trabalham comigo... Q48, rumo à Lua! Obrigado, família! Obrigado, 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 obrigado! Tamo junto! Abraço e até o próximo! Posse bom, posse bim e o posse deira, posse bom! Tchau! Tchau!